Eu, 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 vocês abrem mão. Eu, eu gostaria que fosse mantida a relação, presidente. Então, é, Conceição, abre mão, Carmen Zanotto também, Patrícia Ananias, por favor. Pois não, muito obrigado, presidente. Por três minutos. Pois não. Primeiro, eu quero deixar claro aqui, senhor presidente, com todo o respeito, que estou fazendo um esforço para conter mais do que a minha frustração, a minha indignação. Bom, nós viemos aqui, com todo o respeito, preparamos a nossa assessoria, a assessoria da liderança do Partido dos Trabalhadores, preparou a nossa participação neste encontro. E os dados são assustadores. Os dados são assustadores. Três bilhões de cortes no programa Bolsa Família. A assistência social para a estruturação da rede e execução de serviços de assistência social caíram de dois bilhões para apenas três milhões e quatrocentos mil. Uma redução de mais de 99% nos recursos das políticas públicas da assistência social, o que inviabilizará a existência dos conselhos de referência de assistência social, os CRAS, e os conselhos de referência especializados de assistência social, que são os CRAS. Os serviços de proteção básica da assistência social caíram de um bilhão e duzentos milhões para oitocentos mil reais, ou seja, também uma queda aproximada de 99%. Além desses dados, senhor presidente, o que nós gostaríamos e viemos com esse espírito público de discutir aqui é que essas reduções extremas que praticamente inviabilizam as políticas públicas da assistência social, como estão inviabilizadas as políticas públicas de segurança alimentar, o que nós gostaríamos era discutir aqui o fato de que essas reduções, quase de 100%, elas se situam no contexto de outras decisões já tomadas. Quando nós discutimos aqui a PEC 242, que se tornou a Emenda Constitucional 95, descaracterizando a nossa Constituição, a PEC que nós chamamos a PEC do desmonte, hoje, infelizmente, Emenda Constitucional, nós afirmamos isso. Se aprovada a PEC, infelizmente foi, ela assina a sentença de morte do programa Bolsa Família. A reforma da Previdência, que o governo golpista mandou para esta Casa, prevê o fim do BPC, do Benefício de Prestação Continuada, que garante o salário mínimo para as pessoas idosas e para as pessoas com deficiência, incapacitadas para o trabalho e que sejam pobres. E aí é exigência de pobreza mesmo. São pessoas que têm uma renda inferior a um quarto do salário mínimo. e na sua insensibilidade social. No seu descompromisso com os pobres, com as classes trabalhadoras, o governo golpista propõe, na reforma da Previdência, elevar a idade do BPC de 65 para 70 anos. Uma pessoa que tem uma renda inferior a um quarto do salário mínimo, ela chega aos 60 anos maltratada pela vida. E desvincular o BPC do salário mínimo. É assinar também a sentença de morte do programa Bolsa Família. Para concluir, deputado. Respeitando o tempo, senhor presidente, eram esses temas e outros mais que nós gostaríamos de discutir. Eu não posso deixar aqui de externar o meu sentimento, que eu considerei uma desconsideração com o senhor ministro, que ficasse um pouco mais, que ouvisse alguns questionamentos. Fui ministro de Estado durante muitos anos. Sei dos compromissos, mas sei também do apreço que o ministro de Estado deve ter por esta casa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Patrôs. Próximo inscrito é o deputado.